Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei onde você se encontra agora, não sei quem é você, mas o Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe. Eu estou aqui em Lisboa, um lugar lindo. Estou aqui próximo, em frente à Torre de Belém. Estou aqui no alto do recelo. E quero aproveitar, vim fazer uma caminhada, Zita, gosto muito de caminhar por aqui, eu vivo aqui em Belém. E agradecer muito a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele é, pela graça e a misericórdia dEle hoje e para todos sempre. Não importa o lugar onde nós encontramos, se é num lugar simples, se é num lugar bonito, seja onde for, seja em que país for, o Senhor nos alcança, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livre e nos protege. Eu nasci numa das regiões mais lindas e mais simples do Brasil, nasci no Pantanal, ali por uma daquelas fazendas. Também todos os meus irmãos nascemos ali. E hoje estou aqui neste lugar lindo, abençoado. Então, nós temos que louvar o Senhor incondicionalmente, independente de onde nós estamos, porque só Ele sabe o que Ele tem projetado para as nossas vidas, seja ontem, seja hoje, seja amanhã. Não importa. O que importa é que nós venhamos a glorificá-Lo em tudo, em tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos. Nós venhamos glorificar e exaltar este Deus para toda a eternidade. E então, recebo a palavra de força hoje, que está lá no Evangelho, no Evangelho não, perdão, em Salmos número 7. Salmos número 7, no versículo 17, que diz assim, Louvarei ao Senhor conforme a sua justiça, e cantarei louvores ao Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, é isso que nós estamos fazendo, com toda alegria, com toda graça, louvando este Deus, porque Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos fazer agora uma oração por nós, pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos amigos, por tudo aquilo que está aqui, no que o Senhor nos inspirar agora, é a oração que vai sair da boca e do coração de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, onde quer que se encontre essa pessoa agora, meu Deus, a sua graça, a sua misericórdia, a sua justiça, possa alcançá-la, meu Deus. E que ela possa, Senhor, dar testemunho da infinita grandeza e misericórdia do Senhor, onde quer que ela esteja, meu Deus, a sua graça, o seu perdão, a sua justiça, alcance, Pai. Faça, meu Deus, no dia de hoje, resplandecer sobre ela a Tua misericórdia, a Tua unção, meu Deus, que ela se sinta tocada, abençoada, onde quer que ela esteja, meu Deus. Assim como o Senhor me tirou lá do fundo do Pantanal, meu Deus, de uma fazenda, de um lugar tão simples, Pai, me trouxe aqui, o Senhor pode levar qualquer um de nós a qualquer lugar que esteja no Teu coração, meu Deus, segundo o Teu propósito, segundo a Tua justiça, segundo a Tua vontade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, ó Deus, de hoje, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, Pai. Te damos a honra, Te damos a glória, Te damos o louvor e a adoração, porque só o Senhor é merecedor, meu Pai, de toda glória, Senhor. Toma agora, Senhor, os nossos corações, Pai. Não importa o que essa pessoa esteja a passar neste momento, o Senhor a conhece, o Senhor a conhece. Seja saúde, seja financeiro, seja na família, qualquer problema, qualquer situação, qualquer circunstância, o Senhor é poderoso para já ter feito infinitamente mais, meu Deus. Que a glória do Senhor respondesse, que ela venha dar testemunho da Tua grandeza, Pai. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra hoje. Louve ao Senhor segundo a Sua justiça, porque só Ele sabe o que Ele tem pra você amanhã. Um grande dia, Deus a abençoe.